Aí da noite dessa terça-feira, um homem morreu em um acidente na BR-381, na cidade de NAC. O carro dirigido por ele bateu contra outro veículo. O Guimarães está chegando aqui com os detalhes. É, a gente começou hoje falando dos acidentes, né, Guimarães? Infelizmente, são recorrentes na nossa região. Boa tarde pra você. Exatamente, Nico. Infelizmente, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Mais um acidente nas nossas estradas, dessa vez na BR-381, próxima à cidade de NAC. Um veículo invadiu a contramão, bateu de frente no outro carro, né, que era o sentido contrário. E aí, Nico, Vanderson Aparecido Miranda Pena, de 41 anos, morreu no local. O carro dele tinha placa da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Inclusive, havia malas com roupas dentro do veículo. Possivelmente, ele estava viajando. Segundo o relato de testemunhas, ele teria invadido a contramão e batido de frente no outro veículo. Nesse outro carro, havia três pessoas. Elas foram socorridas com vida, né. O carro acabou perdendo o controle, né, o homem perdeu o controle do veículo. Foi para as margens da rodovia, mas os três passageiros foram socorridos com vida. Eles estavam conscientes. Tiveram apenas alguns arranhões. Então, eles puderam contar à polícia toda essa dinâmica do acidente. Agora, a polícia civil vai investigar, né, as causas para saber por que que esse motorista de 41 anos, ele perdeu o controle, por que que ele invadiu a contramão e acabou aí perdendo a vida, Nico. É, a perícia que vai dizer, né, por que que aconteceu isso. Obrigado ao Marcos Guimarães e ao Rodney Ferreira. Daqui a pouco eles voltam no Palácio Geral.